Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar de como se vestir bem em época de crise E aí se você é um dos caras que deixam aqui nos comentários Ah Thiago, eu não tenho dinheiro pra comprar essa roupa, o país tá em crise e tal Então esse vídeo é pra você Eu deixei aqui na comunidade do YouTube, aliás se você não tem o costume de dar uma olhada ali na comunidade Vai lá que de vez em quando eu pergunto umas paradas pra vocês lá Pra poder nortear aqui os vídeos e fazer o vídeo de acordo com o que vocês estão querendo saber E aí eu mostrei um vídeo que eu gravei há um tempo aqui no canal que eram looks com 100 reais E aí eu perguntei, cara, tô afim de gravar esse vídeo de novo, o que vocês acham? Dei eu gravar em qual loja de departamento eu gravo esse vídeo E aí vocês me sugeriram gravar na Renner Então fui lá na Renner e montei looks lá, baratos, looks que dá pra você comprar aí Com o país em crise, eu sei, tá todo mundo em crise Então, você tá vendo esse look aqui do lado? Pode acreditar, ele custou completo menos de 130 reais Esse vai ser o último que eu vou mostrar Então fica ligado e aí eu vou mostrar quanto custou cada peça ali Se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Vamos lá, primeiro look, eu escolhi essa camisa vermelha aí E ela tá escrito ali, lanches Sim, é a mesma fonte da Supreme E aí ficou bem parecido e ficou bem legal Ficou parecido, né? Mas não é aquela cópia tosca Então ficou maneiro E aí eu coloquei essa... Ah, essa camisa Eu tô com a cola aqui dos valores Essa camisa custa R$39,90 Fica ligado que a etiqueta com os valores estão aparecendo aí na tela E aí, no final, eu digo o somatório aí do look quanto ficou E aí eu coloquei essa bermuda Cara, essa combinação vermelho e cinza Fica muito top, fica muito irado E aí, né? Com essa estampa escritulante ali em branco Cara, fez uma cartela de cores perfeita Se você tem dúvidas aí de como misturar cor O que eu posso misturar com o quê Tem um vídeo aqui no canal de como você montar looks, né? Coloridos e tal E aí eu te dou quatro técnicas lá Molinho, molinho pra você conseguir montar looks dessa maneira Vou deixar esse vídeo aqui em cima E aí, cara, esse look ficou muito top Muito irado, que eu curti demais E ele, somando, deu R$129,80 E aí tá um look maneiríssimo E aí, cara, dá pra você dar uma olhada aqui, né? Não é porque você tá gastando menos Que você tá com um look fora da tendência Ou tá com uma roupa esquisita, enfim Dá pra você se vestir bem Mesmo aí pagando menos Próximo look, eu coloquei esse short aí Com essa estampa com listra vertical Já falei aqui no canal que lista vertical é uma tendência agora pro verão 2019 Foi a quarta websérie aqui do canal Vou deixar a playlist aqui em cima Vá lá dar uma olhada Você vai ficar acordando de tudo que é tendência agora pro verão 2019 E aí, como eu já falei Fica muito mais elegante Fica muito mais, sabe? Dá muito mais estiloso Você usar bermudas acima do joelho Ou shorts no meio da coxa Cara, fica um look bem mais estiloso Você sai ali do comum, sabe? Você dá uma destacada aí da galera E fora que é uma tendência agora Essas bermudas acima do joelho E cara, e aí juntou, né? O comprimento da bermuda Com a estampa E aí eu coloquei essa camisa de Friends Cara, eu fui um dos viciados nesse seriado Friends Se você também foi Deixa aqui nos comentários Se você assistiu todas as temporadas Você zerou Friends Bota aqui embaixo Pra mim, eu sou até suspeito Hoje em dia eu tenho até dificuldade de assistir Algum outro seriado de comédia Porque na minha mente eu fico sempre comparando Mas enfim E aí quando eu encontrei essa camisa lá Cara, pirei nela Eu falei Não, vou montar um look com ela E aí ficou bem legal Com essa Não, ficou aquele look, sabe? Sem graça Por conta dessa Da bermuda Que às vezes isso é como Pera aí que eu vou ter que atender o telefone Voltando E aí, o que que acontece? Às vezes quando a gente coloca uma camisa Ou de um seriado Ou de filme Às vezes desses filmes aí da Marvel Enfim, super herói Se não montar o look ali, sabe? Não prestar atenção Acaba ficando uma parada meio infantil E aí não fica legal Não fica um look estiloso Dessa maneira Isso não aconteceu Por conta da bermuda Dei ali, sabe? Uma mesclada Tanto na camisa Que era uma camisa de seriado Mas aí já coloquei uma bermuda Que é tendência Uma estampa que tá em alta E aí Acaba dando uma equilibrada E não fica infantil Cara Esse look todo Ele ficou 129,80 Cara Vale ressaltar aqui Essa bermuda Ela não era bermuda de tecido sintético Não era tectel Era uma bermuda de algodão Não era 100% algodão Não era sarja Mas era uma bermuda de algodão Ou seja Uma bermuda bem mais estilosa Do que você ficar com uma bermuda dessa De tectel Ou uma bermuda dessa De tecido sintético Pro dia a dia Próximo look Coloquei essa camisa amarela Cara Eu me amarro Em colocar essas cores mais fortes Mais vibrantes Agora na primavera No verão Na verdade Essas estações Pedem essas cores Sabe Mais fortes Mais vibrantes O mesmo esquema Se você tem dúvida De usar essas cores mais fortes Como combinar Vai lá dar uma olhada Naquele vídeo Que eu já deixei aqui em cima É só você clicar Aqui no cantinho da tela Que vai aparecer A relação dos vídeos Que eu estou linkando aqui Que tem tudo a ver Com os assuntos Que eu estou conversando aqui E aí Eu coloquei essa camisa Com essa bermuda Essa bermuda xadrez É o que acontece Xadrez Ele está começando A aparecer aí De novo Nas calças Esse look aqui É o mesmo esquema Se essa camisa aqui Fosse uma camisa De um seriado De uma banda Ou de um filme Desse de super herói Enfim Esse look também Ficaria legal Por que eu estou voltando A falar nisso? Porque acaba que Essas camisas Essas camisas básicas De malha Elas são mais baratas Então Estou querendo mostrar Para vocês Uma opção De looks estilosos Que dá para você montar Com essas camisas De malha Que são mais baratas Geralmente relacionadas A esses filmes seriados E aí galera Todos esses looks Que eu estou mostrando aqui Você pode botar com tênis Pode colocar também Com slider Fica bem legal Antes do próximo look Não esquece de curtir Esse vídeo Vai lá Me dá essa moral Fui lá Fiz esse garimpo todo Para vocês A única coisa Que você precisa fazer Para me dar uma moral É apertar esse joinha É curtir o vídeo Aqui embaixo Beleza? Então curte o vídeo aí Próximo Próximo episódio não Próximo look Cara Esse look aqui Eu curti demais Essa camisa Ela está muito na tendência Que são listras verticais Tanto nas bermudas Eu já mostrei aqui Uma opção E agora estou mostrando Essa camisa E aí gente O que tem que ficar Atento é o seguinte Eu dei uma olhada Lá na Renner E eu vi umas camisas Que tem essas estampas De listras verticais E assim A qualidade Não era muito boa E a estampa também Não era uma estampa boa Sabe? Era aquela estampa armada Era grossa Era um silk Mas era um silk grosso Então Não vale a pena Você pagar um valor Sabe? Ah, mais barato Mas você também comprar Uma peça que não vai durar Ou uma peça que não vai vestir legal Porque Como Quando esse silk É muito grosso Não estou falando grosso É a estampa grossa Estou falando A espessura ali Da estampa Sabe? Não é um tecido De padronagem É uma estampa Não tem problema Ser estampado Mas a diferença De padronagem É quando o tecido Ele é feito Daquela forma E a estampa É impresso E aí É isso E aí Quando essa estampa Ela é impressa E a espessura é muito grossa A cabeça fica armada Cara Não veste bem Fora que Acaba sendo Ela esquenta Se ela for Essa parte do silk Da estampa For muito grossa Enfim O que eu estou querendo dizer aqui É o seguinte De todas que eu olhei lá Essa daí Era uma que valia a pena Que o silk não era grosso Beleza? É porque se você for lá na Renner Não sei quando você está vendo esse vídeo Você está vendo assim Que eu lancei Você for lá na Renner Você vai ver várias outras estampas E de repente você pode falar Pô Thiago Tinha estampas mais interessantes Mais maneiras Por que você mostrou essa? Mostrei essa Porque em custo-benefício Essa vale a pena E aí Voloquei com essa bermuda aí Que também É uma bermuda de algodão Não é uma bermuda de tectel Nem de tecido sintético Então ela é uma bermuda Bem mais estilosa E ela era ali Acima do joelho Esse look todo Ficou E eu não falei né O look interior Da camisa amarela E o short xadrez Ficou R$129,80 E esse look agora Ficou R$129,80 Também Então Dá pra ver que com R$129 Em algumas marcas aí Você não consegue comprar Nem a camisa Nem a calça Nem bermuda Aqui Nesses looks que eu estou mostrando Aqui com R$129 Você compra a camisa E a bermuda Cara Curti demais esse look aí Eu estava com esse cordão no dia Coloquei esse cordão pra fora Esse cordão é da Overflow E aí cara Fechou ali Ficou muito top Esse look De todos que eu mostrei aqui Esse foi o que eu mais gostei Me diz aqui nos comentários Qual desses 4 looks você mais curtiu Você mais se amarrou Se você já foi lá na Remix Se você já viu essas peças lá Me conta aqui embaixo Que as vezes acontece De eu estar postando um vídeo aqui E aí alguns de vocês Já terem ido lá Já terem até comprado Essas roupas lá Então Me conta aqui embaixo Eu quero saber de tudo E se você postar alguma foto Com esses looks lá no Instagram Não esquece de colocar A hashtag de boa na moda Eu não esqueci do vídeo Que vocês me pediram Pra fazer Analisando os looks de vocês Então Tô esperando juntar Bastante foto lá Com o Instagram Com essa hashtag De boa na moda Beleza? É isso aí Se você não me segue lá no Instagram E falando nisso Me segue lá no Instagram Que eu tô sempre falando De conteúdo de moda masculina E aí se você curte esse conteúdo Vai se amarrar E me seguir lá E aí a gente se vê No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau 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 Tchau